na parte comportamental do dinheiro. O que eu tenho observado em colação e da valorização dos profissionais A quem tem dinheiro e não a quem é bom profissional Oi? Está ruim? É porque o celular está na tomada Tem que chegar mais perto então Melhorou? Melhorou Melhorou? Está chegando mais perto Eu tive que colocar o celular na tomada Eu estou falando Continua falhando o áudio O teu som O teu áudio Não está conseguindo chegar aqui É melhor você digitar, né? Digita aí a pergunta Que a gente tenta dar um retorno Porque o áudio não está Não está chegando Melhorou Seu áudio não está legal, né? Eu vou Antes da Antes da Mirtes Eu vou chamar aqui o Antônio Veja, veja se melhorou Agora sim Veja se melhorou agora Não, não Senão eu não faço a pergunta Melhorou? Melhorou Melhorou? Melhorou Estou chegando perto do Wi-Fi Agora sim, melhorou Melhorou? Está Eu estou Cheguei perto do Wi-Fi Está chovendo aqui Fazendo frio Ventando Sábado é isso? Bom É o seguinte Deixa eu sentar aqui Então Opa Pronto Ficou até mais claro O que eu tenho percebido De um tempo para cá É que A população Valoriza Muito mais Reverencia Aplaude Seja lá quem for Que tem dinheiro Inclusive Até bandidos Eles preferem Aplaudem E se Vamos dizer Ficam reféns De pessoas Com muito dinheiro E que não tem valor Nem de cidadão Nem de ser humano E nem de profissional Que às vezes Não sabe nem falar Mas essa pessoa É valorizada Numa comunidade Demais Da conta Eu estou vendo isso Ao vivo e a cores E viram as costas Para bons profissionais Para pessoas Com boas ideias Para pessoas Que tem vontade De mudar De transformar Essa sociedade Não vem com bons olhos Muito pelo contrário Isso O que está acontecendo Nesta Extrema valorização Do dinheiro O que eu vejo Aqui também São as pessoas Vivendo em função De ter dinheiro E não de ter Um trabalho De ter uma profissão De fazer parte De fazer uma boa política De formar uma sociedade Que realmente Seja uma sociedade Evolutiva E civilizatória Eu não estou vendo Um paralelo Entre a civilização E o dinheiro Mais Está entendendo, Tarciso? Eu não sei vocês aí Na Paraíba É diferente Mas o Rio de Janeiro Ele está vivenciando Demais Esse tipo De comportamento E essa história Eu perguntei Essa história Dos bitcoins Porque quem Investiu Inclusive Quem não tinha dinheiro Não sei de onde Arranjou Três milhões Que perdeu Nos bitcoins Não são Não são pessoas Instruídas Não Muito pelo contrário São pessoas Completamente Sem instrução E eu estou vendo Assim Uma troca De valores Impressionante Que está Me assustando Você pode me responder Isso Vou tentar Veja só Até agora Eu sempre volto Recorrentemente Aos acordos Que o Brasil Assinou Como signatário Com os demais Países Que buscam Transparência Basileia É um conjunto Um pouco mais complexo Do que Só aquela parte De organização E reestruturação Dos sistemas Financeiros Internacionais De um modo De um modo geral Entre as quais Estão A parte De transparência E Nessa Transparência É A maior Preocupação A nível De mundo É esse dinheiro Sujo Que roda Dentro desse sistema Né Dinheiro Oriundo De corrução Oriundo De De tráfico Das mais diversas Muita coisa E nefastas Formas De coisa Então O Brasil Tem uma legislação Muito interessante Nessa área Essa legislação Que trouxe O COAF Né Agora Para ser funcionado Para ser funcional É preciso que as pessoas Que estejam No exercício De suas funções Que tem que cumprir Essa legislação A faça cumprir Né Porque Não temos dúvida Que o Brasil Tem um arcabouço Onde estavam Onde estavam Essas autoridades Que não viram Esse volume De Vamos dizer De coisa Troncha Andar por aí Um capital Desse tamanho Nesses volumes Sem ser percebido Aí existem Formas e formas De disfarce Dessas moedas Essas moedas Sujas E que não é Muito fácil De ser percebida Porque Como eu falei Das complexas operações Que existem No mercado financeiro Parte dessas operações Esconde esse dinheiro Sujo também E essa interligação Com os famosos Paraísos fiscais Que é onde vai E volta Esse dinheiro De forma lavada É Que Às vezes Os governos Até com boa vontade Ficam à mercê Desse 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 aparato Legal Que existe A nível de mundo Mas Eu acho Que tem jeito É ter força De vontade E poder Porque La relação existe E pode Qualquer coisa A gente Não precisa ir longe Eu Como profissional De contabilidade Mirth Se estivesse atuando Eu sou obrigado A dizer Que meus clientes Nesse ano Tiveram operações Tais e tais Que eu não tenho Alcance Nem sei De que se trata Eu não estou dizendo Que o dinheiro dele É sujo Eu estou dizendo Que não passou Por mim Para me dar Um atestado Para ele De boa conduta Para aquele dinheiro Isso a gente Isso a gente manda Para o Conselho Federal De contabilidade E manda Com a cópia Para o COAF Como profissional Liberal Outras profissões Também Eu acho Eu acho Que isento Isso aí Só tem Só os advogados Porque Ele tem Que estar Dos dois lados No inferno E no céu Ao mesmo tempo Mas Nádia Só tem Um jeito É cadeia Nesse povo Troncho Mesmo Na cadeia Esse povo Troncho Manda E desmancha Também Infelizmente Também Entendeu Não é solução Se não seria Eu teria visto Eu estou vendo Aqui Não Entendeu O que eu estou vendo Como mudar Tudo isso Nós estamos Indo por um caminho Assim Apavorante Que pode dar Num precipício Um precipício Total Dentro do país Um precipício Profissional Um precipício Industrial Um precipício Comportamental Um precipício Educacional O que eu estou vendo É a sociedade Caminhando Para a beira Do precipício Em termos De Brasil Porque Não existe lei Não existe lei As leis Não funcionam As prefeituras Não funcionam Entendeu Então as coisas Estão A população Não valoriza Mais o que deve Ser valorizado Inclusive A população Até mais idosa Existe assim Um certo medo Sabe Das pessoas Falarem O que pensam Um certo medo Da verdade E uma certa vontade De calar Quem fala Verdade E o que a gente Precisa De bons políticos Políticos Corajosos Que tenham vontade De mudar Esse quadro Senão Não vai ter saída Não vai ter saída A diferença social Aumenta cada vez mais Nós só temos bons políticos Se tivermos Boa consciência Cidadã Isso que Pois é Porque se não tem essa Consciência cidadã E agora? Então Pois é Exatamente Não existe A consciência cidadã Está entrando Pelo cano Está indo Por água abaixo Exatamente O que falta É consciência Né, Givaldo? Está indo Por água abaixo Você viu Escutou O meu áudio De hoje Que eu coloquei Né? Eu cada dia Eu faço Um áudio Porque eu estou ficando Assim Extremamente Revoltada Com tudo Que eu estou vendo E o mundo Que eu vivia O mundo Que eu vivi O mundo Acabou Se esculhambou Escangalhou Como fazer As coisas Acontecerem Não calar Isso Muito bem Não calar Nós temos que falar Isso Isso Muito bem Exatamente Não se esconder Não calar Falar a verdade Por mais que te mandem Calar a boca Porque tem muita gente Que te manda calar a boca Mas é falar É compartilhar É tentar É tentar ter consciência E ficar antenado Em quem Que a gente pode votar Ok Tem quatro colegas Aqui já Com a suspensa Eu vou chamar o Antônio Antônio Mariano Isso Ok Valeu Tá bom Já botei fogo Já botei fogo Falou Antônio Mariano Boa noite Meu querido Boa noite Gilvaldo Boa noite A todos Eu gostaria De início De parabenizar O Tarsísio Eu aprendi Muito Tarsísio Com você Nesta noite É muito bom Aparentemente Quando logo de início Eu pensei Será que essa palestra Sobre dinheiro Vai me agradar Porque Dada a nossa A nossa Vivência Do dia a dia A nossa formação Mas eu sou muito sincero Tarsísio Primeiro Eu estou muito honrado De participar do grupo Já pela terceira vez Que eu estou com Todos vocês Amigos Que fazem parte do grupo E essas colocações De Tarsísio Martins Hoje Nesta noite Foram muito Significativas Para mim Primeiro Pelo O leque De informações Que Tarsísio Nos traz Muitas informações Muitas curiosidades Agora no final Essa já entrando Para essa reflexão A respeito Do papel Do dinheiro Na sociedade Mas também Tarsísio Porque Há muitos anos Em uma das fugas Das minhas fugas Aqui da minha cidadezinha Perdida no anonimato Das coisas pequenas Do meu Camalaú Eu fui bancário Do Banco do Brasil Lá na agência De Paulo Afonso Bahia Uma história Bem interessante Mas E ali eu pude Aprender Embora de forma Rudimentar Porque Optei por não ficar Muito tempo No banco Eu aprendi Algumas dessas 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 coisas Importantes Que você falou E a outra coisa Tarsísio Que nos aproxima Que é de muito interesse Que nos aproxima É que aquela Realidade Que você falava Sobre a Paraíba No tempo Do governo Tarsísio Buriti Por exemplo Eu estava Bem próximo De você Meu irmão Porque na época Eu trabalhava Com Glauci Buriti Eu fui assessor De Glauci Buriti Também Em uma das fugas Aqui de De Camalaú E foi quando A LBA Eu era o dirigente Da divisão De educação Para o trabalho Da LBA Foi quando Foi publicado Eu não sei Se dá para ver Mas essa obra Que é própria Da LBA O Novo Caminho Onde foi focado Inclusive A nossa experiência A experiência Com as microempresas Grupais Que foi uma criação Nossa Transformando Aquelas microempresas Individuais Dentro de um projeto Que havia Na antiga LBA Ô Antônio Quem me levou Para essa aproximação Com a primeira dama Foi Marisette Que era da LBA Que era a vice-presidente Pois é E aí É muito interessante Esses fatos Que você está colocando Porque Na época Eu estava Muito identificado Com essas questões Assim Essas questões Econômicas Essas questões De importância Principalmente No aspecto social Que é O aspecto Que sempre me interessou Na verdade Eu sempre vi O dinheiro Como um instrumento Um instrumento divino A serviço Da humanidade Mas que lamentavelmente Tem sido transformado Num verdadeiro Instrumento diabólico De opressão Até porque nós sabemos Que o mundo é governado Por quatro grandes poderes O poder da violência Que hoje Está aí Nas forças militares E forças armadas O poder político O poder religioso Das mais diversas formas E o poder econômico Que se arvora muitas vezes De ser realmente Um todo poderoso Até mesmo diante De ideologias Uma ideologia marxista Que diz que a superestrutura Econômica Depende radicalmente Da infraestrutura A superestrutura ideológica Depende radicalmente Da infraestrutura econômica E foi por isso Que já no tempo Da ditadura A gente deu O primeiro grito Contra isso Quando nós escrevemos Este livreto Que desagradou Tanto os militares Da época A crise nacional O milagre acabou O Brasil precisa De uma nova ordem Isso foi bem no início Da década de 80 Quando nós escrevemos isso Até em resposta Ao que havia sido escrito A respeito do milagre brasileiro Para ver como o dinheiro Cria ilusões Quando está nas mãos De quem quer Levar essas ilusões A tantas pessoas Aquele livro Do grande jornalista Murilo Murilo Mello Salve engano O milagre brasileiro Que mostrava uma realidade Que na realidade Foi um fracasso E a gente veio Averiguar Isso posteriormente Então eu quero dizer Com essas questões Que hoje Quando ouço você Tão brilhantemente Falar sobre as questões Relacionadas ao dinheiro Eu entendo Que nós precisamos Realmente Nos posicionar Diante disso Nós precisamos Dar um grito De independência Com relação a essa Dominação Que se estabelece No mundo Quando Ainda nos idos Foi de 1900 1989 A gente lançou Esse livrinho aqui Que incomodou Tanta gente E que ainda hoje A restauração Da monarquia No Brasil Agora ou nunca mais Olha que eu estou Puxando encrenca A restauração Da monarquia No Brasil Agora ou nunca mais E recentemente Quando a gente Lançou este Que agora é bem Mais substancial O esporismo No Brasil A revolução Que ainda não foi feita E todas essas Abordagens Elas terminam Por nos levar De encontro A uma realidade Que a gente Não quer perceber Hoje Quando a gente Vai para Consultar alguns Sites na internet Já que a internet Tem sido A descortina Horizonte Mesmo aqueles sites Que não tem Nenhuma vinculação Direta Com nenhum Poder político Diretamente Mas Por exemplo Aqueles sites Que fala Os países Mais ricos Do mundo Os países Melhores De se viver No mundo Os países Onde Tem mais Estabilidade Os países Onde as pessoas Vivem bem O maior índice De IDH Aí você descobre Que esses países Em sua maioria Eles são Parlamentaristas Monárquicos Por quê? Por quê? Será que o dinheiro Só funciona Realmente bem Percentualmente Nos países Parlamentaristas Monárquicos Porque nos Presidencialistas Republicanos Tem sido Um verdadeiro Fracasso Com raríssimas Exceções Que somente Vem confirmar A regra Então eu queria Deixar Essa reflexão E principalmente Depois que eu vi A Nádia Fazer suas Colocações Suas brilhantes Colocações Porque isso Mexe com a gente Há uma necessidade De transformação Mas há uma necessidade De se fazer Uma revolução Que não é Uma revolução Em armas É uma revolução Que parte Do próprio homem É uma revolução Que vem Da própria Educação Do ser humano O grito Do velho Profeta judeu O meu povo Está sendo Destruído Porque ele Falta o conhecimento Este é o grito Do profeta Ozeias Precisa ser Ouvido Não pelas classes Religiosas Que muitas vezes Usam o seu próprio poder O poder da igreja E da religião Para explorar as pessoas Mas para todos Mas para todos nós Que queremos ter Uma consciência Cívica Uma consciência Cidadã Como vocês Acabavam de falar Um pouco E para haver Essa consciência Cidadã Nós precisamos Nos inteirar De todos os Aspectos Da nossa realidade O aspecto Religioso Filosófico Científico Político E é isso Que este grupo Faz Então eu termino Por revertar Parabenizar o grupo Por essa diversidade De opiniões De ideias E de comportamentos E dizer que estou Muito vaidoso Muito orgulhoso De estar entre vocês E de absorver Como absorvi Aqui em silêncio O tempo todo Prestando atenção As suas sábias colocações E as colocações Com os demais membros Do grupo Então era só isso Por enquanto E um grande abraço Espero continuar Com vocês Ouvindo E aprendendo Naturalmente Como foi No dia de hoje Muito obrigado Eu estou Obrigado amigo Obrigado amigo Só para fazer um adendo Quer dizer que a gente Esteve tão próximo Porque na época Era aquela criação Da CAMEC O Dona Glaucio Que hoje é o Sendak E foi esse período Das grandes Feiras das nações Da feira dos municípios Eu comecei organizando A parte financeira Daquilo ali Foi quando Fui trabalhar com ela E passei um tempo Mesmo pelo banco À disposição Foi um prazer Mais uma vez Saber que A gente já esteve tão próximo É verdade Mariano Eu queria Eu queria convidar você Depois de agendar Para você falar Desse livro aí Dessa Sua defesa aí Da monarquia Desse pensamento aí Trazer Fazer essa discussão aqui Poderia ser assim A gente pode conversar Sobre Vamos se preparando aí Vou passar para as meets E em seguida Para o Júlio Mar Lembrando que são Dez e meia Já estamos já Na sessão Corujão Eu vou fazer Uma colocação Em relação Ao confisco De Collor Que foi Pincelado Por Tarsísio E depois Eu vou fazer Uma pergunta A ele Sobre a história Da segurança Digital Dos bancos São duas coisas Então Na época Do Collor Ele Estabeleceu O confisco Que representou Na época Cerca de 100 bilhões De dólares 100 bilhões De dólares Então Representava Mais ou menos 30% Do PIB brasileiro E Ele fez isso No dia 16 de março De 1990 Que foi Numa sexta-feira Foi a surpresinha Do final de semana E Na segunda-feira As pessoas Poderiam trocar Os cruzados Por cruzeiros Num patamar Até 50 mil 50 mil cruzados Por 50 mil Cruzeiros Foi o limite Que eles colocaram E nessa época Quando saiu A bomba O Tribunal De Contas Fez Um Arrastão Para verificar As contas Bancárias Como ficaram Na segunda-feira A partir de Segunda-feira Dia 19 Então a gente Se reuniu Extraordinariamente No final de semana E as equipes Foram para os 223 municípios Paraibanos E Só para relatar A vocês O que aconteceu Assim Em termos De Prefeituras Então o que a gente Descobriu Tinha Tinha prefeituras Que tinham contas No Banco do Brasil Na Caixa Econômica No Santander Na época era outro nome Não era Santander No Bradesco E o que aconteceu? Muito Santander era Banespa Era Banespa Então Nesse contexto A gente descobriu Muito dinheiro Das prefeituras Nas contas Pessoais De prefeitos E como não tinha Ainda Nenhuma Decisão Jurídica Em relação Ao fornecimento Dessas informações Ao Tribunal de Contas A gente recebeu Informações De todos esses bancos Na semana seguinte Eles mandaram Suspender tudo E tinha que ser Através de Decisão judicial Para poder a gente Pegar Os Os Extratos Pessoais Desses prefeitos Porque durante A primeira semana A gente A cobertura Bandido Exato Exato Então na primeira semana Nós pegamos Extratos bancários Quando havia Transferência Para a conta pessoal A gente conseguiu O extrato bancário Da conta pessoal Então assim Foi uma loucura Foi uma Loucura O que é De dinheiro Nas contas Desses pessoais Desses prefeitos Principalmente Para fazer Aplicações Financeiras Porque estava Bombando na época Por conta da história Da inflação Que era altíssima No open Então foi Um arrastão Foi uma coisa Louca Louca De todas as maneiras Eu fui para o sertão Para visitar Dez Dez prefeituras Eu nessa época Fui convocada Para fazer Esse trabalho Extraordinário Junto com todos Os meus colegas Todos foram Todos foram Fazer isso Então cada um Pegava De cinco a dez Municípios Em dois dias Vamos supor Então a gente tinha Que fazer Em cinco dias Um monte de municípios O mais que a gente pudesse Então a gente atuou Por regiões Então eu nunca vi Na minha vida Uma comoção Tão grande Por conta disso Isso chama-se roubo Locupletação Do dinheiro público Esse daí é um ponto Que eu queria Chamar a atenção De vocês Essa operação Foi feita Praticamente Em quase todos Os tribunais De contas Do país Vocês imaginam O que se descobriu De desvio De recurso Nessa época Por conta Dessa loucura Do confisco Isso aí foi uma coisa A segunda coisa Eu queria comentar Até o que foi falado Por Nádia A história Da consciência Da consciência Cidadã Ela é uma construção Educacional Que brasileiro Foi Acostumado Ao voto De cabresto E parece que O coronelialismo Não acabou ainda O cara Vota no cara Porque foi pedido Para votar E não sabe Nem quem votou Nem acompanha Sabe Então no tribunal De contas A gente já fez Vários trabalhos Educativos Para que Os jurisdicionados Façam um controle Social Em cima Do gestor Então é esse controle Social Que é Que vai dar Exatamente O suporte Para um acompanhamento Realmente Da população Através de associações De classe Através de entidades Sem fins lucrativos De vergonha Porque o que a gente viu São muitas OSCIPs Que foram criadas Para roubar Na verdade É essa Então por exemplo Eu fiz parte Do grupo Da inteligência Do tribunal Por um tempo Do embrião A gente criou E sempre quem cria Nunca fica Então a gente criou O embrião Da inteligência Demos toda a estrutura Para o trabalho De inteligência E depois Quando foi criado O setor Eles botaram O que eles quiseram Para fazer O trabalho De inteligência Mas o embrião Eu fiz parte Do embrião Para a gente Construir isso daí Para fazer trilhas De auditoria Para ter acesso A COAF Para ter acesso Aos dados De cruzamento Dos ministérios públicos E estabelecer Alguns programas De conscientização Da população Para eles fazerem Controle social Então isso aí Foi feito Agora O Brasil não vai alavancar Enquanto massivamente Não tivermos pessoas Fazendo controle social Ou seja Sem idealizar Salvadores da pátria Nem mitos Sabe Que não podem ser questionados Todo gestor Precisa ser questionado Em relação ao que está fazendo Aos gastos E também às receitas Porque uma das coisas Que eu bato Há mais de 20 anos É auditoria de receita Que o Brasil Não tem costume De fazer E que por exemplo Quando o Cássio Cunha Lima Entrou Uma das coisas Que a gente pediu A ele Que ele fez Foi auditoria Na secretaria De receita Ele fez uma auditoria E levantou Todos os problemas Que tinham exatamente Do ingresso Dos recursos Para evitar A evasão fiscal Então esse trabalho Também é importantíssimo Então Nos tribunais Eles trabalham Nessa questão De levar Essa educação Cidadã Às pessoas E faz Por conta De exatamente Dos auditores Que fomentam Que reivindicam Que exigem Que seja feito Também um trabalho educativo Isso daí Então são dois pontos E a pergunta Que eu quero fazer Para a Tarsis É a seguinte Na Paraíba Nós tivemos A sala de situação Do fisco Apenas em Salvo engano De 2017 2018 Do tribunal De justiça Da Paraíba Depois de 2011 A sala de segurança A sala cofre Do TRT da Paraíba Em 2010 A gente teve também Do tribunal de contas Junto com o Estado Eu fiz parte Do grupo Que estava fomentando isso E fazendo os acertos Para a sala cofre De todo o Estado Da Paraíba Para salvaguardar Os dados digitais De todas as operações De contribuinte De pessoas físicas De todas as pessoas Que tinham relação Com o Estado E guardar esses dados Principalmente os dados Do tribunal Porque a gente tem Vários sistemas E esses sistemas São preciosíssimos Inclusive para o Ministério Público Que a gente abre as janelas Para eles E tem a janela deles Aberta para a gente Eles têm um sistema Que é como Semelhante ao da COAF Que você coloca O CPF da pessoa O CNPJ Você vê a operação Que ele fez Desde que nasceu Então abre uma teia Assim imensa Na frente da gente De tudo que o cara fez Então essa história Dos roubos Ele só não avançou ainda Do desvio de recursos Só não avançou ainda Porque a gente Não tem estabelecido Os critérios legais Em cima das operações Financeiras E em cima Dos desvios financeiros Que é uma luta Que a gente vem Há muito tempo Em cima disso Aí a pergunta Taciso é Como está A questão Da segurança digital Dos bancos Em relação a Essas salas COFRE Ou salas De segurança Como funciona isso Porque se der um bug A gente pode perder Muita coisa Então como é que está Isso Em termos de Brasil Para salvaguardar Todos esses dados Só complementando O que Mirtes falou Dessa história Das aplicações Que aconteciam Que os gestores públicos Se apropriavam Você imagina Como eu falei Que justamente Nessa época Que coincide Que eu trabalhava Na mesa O que era Você ter O recurso De uma prefeitura Na sua conta Por 10, 15 dias Porque a maioria Faziam isso Não aplicavam Dentro do Paraibã Porque sabia Que poderia ser rastreado O que era A confiança De fazer isso Em bancos privados Era Cobertado Pela 4.595 Que é a lei Espinha dorsal Do sistema financeiro E que fala Sobre a questão Do sigilo bancário Ele Pegava aquele recurso Que vinha para a prefeitura Tipo Participação de FPM Ou seja lá o que for E aplicava Numa conta pessoal No OVEM Que era a aplicação Indo e voltando Todos os dias Porque se acontecesse Alguma zebra Ele resgatava Que tinha liquidez imediata É diferente De ser aplicado No CDB Ou no RDB Que tem um prazo Determinado E Levava no moço Os recursos Que deveriam ser aplicados Em prol do município Para a conta pessoal Então isso Enricou muito Gestor público De forma desonesta Claro Num segundo momento Eu vou até conversar Num particular Com o Mitz Para saber Se alguém Foi punido Naquela época O que era que acontecia Eu peguei Algumas coisas Na época E que mandaram rasgar Dentro do próprio banco Que era A nota de negociação De crédito Era A boleta da operação O que é que é isso? Eu pegava Mitz Quanto ela aplicou Quais foram as aplicações dela Num período De Dez dias Quinze dias Que era mais ou menos Esse período Que tinha Então eu tinha a visão Disse daí Porque Algumas figuras Tão cara de pau Que aplicavam no próprio banco Então confiavam Tanto na impunidade Que aplicavam no próprio banco Então a gente tinha a ideia De fato De grandeza De que alguém Que tinha embossado Aquilo ali Porque A gente fazia a mesma coisa Nós funcionários Mas com dinheiro nosso O que era que nós fazíamos? Nós pegávamos A soma dos contra-cheques A gente recebia dia 20 Por isso que O salário do dia 20 De setembro De 1990 Nós só recebemos Em 31 de março De 1994 Para vocês terem uma ideia Então O que era que nós fazíamos? Nós chegávamos para Tonico E dizia Tonico A gente tem essa aplicação Para fazer Isso no CPF Porque na época Não tinha Ninguém tinha Se ligava para a receita Porque a receita Não olhava essas coisas No CPF só E depois A gente Pagava Rateado O imposto de renda Que incidia Naquela operação Para quem Recebesse na conta Aquele valor total Porque tinha que ser Uma aplicação única Esclarecido isso Aí vem O lance Da Como é que chama? Tu falou agora E agora deu um branco Que você perguntou Da questão Da segurança Então Depois dessa história Do bug Do milênio Veio a questão Da segurança Para os bancos Eu não terminei Aquela hora Que eu estava explicando E o banco Investiu Vamos dizer Tudo que tinha Para investir Para imobilizar Naquele único risco E o risco Continuava o mesmo risco Que tinha No computador Grande Porque ficava Na agência central Se desse um pau Se a casa caísse Se desse um coisa O banco estava parado Do mesmo jeito Aí O banco central Através de uma resolução Que agora não me recordo O número Criou A réplica E a tréplica Desse ambiente Real Em dois Três lugares Diferentes De preferência Até que não fosse No ambiente bancário Então a gente Criou o primeiro Risque Que espelhava A coisa Em Campina Grande E depois Criamos o terceiro Risque Em Patos Que espelhava A operação Do banco Em tempo real Hoje Claro Com o advento Da tecnologia Que existe Você pode Espelhar isso Em qualquer lugar Do mundo E existem Empresas Especializadas Nessa questão Da segurança Que você joga Para as nuvens E Por questões Criptográficas De segurança Eles têm Mas todo banco Hoje É obrigado A ter no mínimo Uma tréplica De tempo real Todo Toda instituição Que é a famosa Sala-cova Nesses ambientes Pessoas Muito específicas Que entram Que têm acesso É uma questão De segurança Mesmo Estratégica Então isso Mudou muito E hoje Eu creio Com o advento Dessas seguranças Todas Nenhum banco Tem mais Aquela vulnerabilidade Que tinha no passado No passado Não era só banco Se derrubava O sistema Como um todo Se alguém Eu vou É bem brevezinho Eu vou resumir Nessa questão De segurança Na década De 50 Quando eu falava Nessa história Do chaveamento Manual Que as As agências Tinha A chave Espelho De cada um Em relação A outra Houve um trambique No sistema financeiro Internacional Por aquilo Que ficou conhecido Como o ciclo O ciclo Búlgaro Os países Da cortina De ferro Colocavam Do lado De carro Milhões De agentes E se misturavam Porque A liberdade Aqui De trânsito Aquela coisa Lá era muito Mais difícil De entrar Ou o cara Fazia As grandes nações Faziam monitoramento Do satélite Porque por exemplo O Blackbeard O SR-71 É um avião Da década De 50 Que ele era capaz De dizer Qual era a dimensão Da boca Do fuzil De um soldado Numa guarita De uma base russa Para vocês terem uma ideia O grau de tecnologia Que já existia Mas em compensação Enquanto se botava Um espião Do lado russo Na Alemanha Oriental Seja lá onde for Eles tinham Mil, mil e duzentos Aqui dentro Então Esse pessoal Do ciclo búlgaro Botava Uma roupa De árabe Daqueles Já eram Países Eminentemente Ricos E chegava Aqui no ocidente Numa grande instituição E várias instituições Americanas Levaram esse tipo De trambito E fazia negócio Num petroleiro Numa Uma plataforma De petróleo Transferia esse recurso Para os países Da cortina de ferro E depois sumia E por que Isso nunca veio à tona Foi um jornalista Investigativo Americano E um britânico Quem trouxe isso Isso na década De 60 Seleção do Redditch Tinha Essas coisinhas E eu lia as duas Eu lia a Sputnik Que era russa E lia As duas versões Dos dois lados E lia Redditch Que era americano Aí O que é que aconteceu O sistema vive de credibilidade Voltando àquele ponto inicial Ninguém dizia Que tinha sido roubado Que a porta foi arrombada Porque senão Você imagina Quem tinha a credibilidade De fazer um grande negócio Respaldado Que uma instituição Ia honrar Aquele compromisso Silenciam Todo mundo calado Aí envolveram C.E.A., FBI, Scotland Yard Os melhores civis secretos do mundo O Mossar E foi uma participação do Mossar Que conseguiram pegar Três dos sete membros Que faziam essa decodificação Da chave manual Internacional Que girava em cima Do sistema financeiro internacional Pegaram os gatunas E levaram para onde? Para os Estados Unidos E os caras Passaram a ter uma cobertura Porque tu sabe Que bandido inteligente Ele tem valorização Os caras passaram a ter Uma cobertura Onde foi tirada As famílias dele De dentro Desses países Que não era só Bulgária Era Inuslávia Era vários outros Tchecoslováquia Polônia E Foi todo Recambiado Para os Estados Unidos E esses caras Passaram a ser Professores de segurança bancária Para o mundo inteiro Capitaneado pelos Estados Unidos Porque os caras disseram Onde eram as falhas Que foi quando Se acham Quando começou a surgir As primeiras premissas De segurança de chaves Criptográficas Que nós temos hoje Foi essa turminha Do ciclo búlgaro Isso década de 50 Virada dos anos 60 Então hoje O sistema é bastante sólido Voltando só para a gente Fechar o ponto de mitos Essas salas mitos Eu creio que Deva ter muito mais De três níveis De segurança A nível de cada uma Dessas instituições Eu Por aqui Espero ter respondido Se não respondi Complementa aí Mites Que eu esclareço Mais alguma coisa Você falou em Bulgária? Olha uma búlgaro aí Falando O ciclo búlgaro É Que era Foi eu, meu filho Minha família toda Da Bulgária Que era para onde A turma fugia Se brincar Ela deve ser descendente Dos piratas lá Dos caras Dos bárbaros Não, bárbaros São os vikings Os bárbaros Mas o cara era Super inteligente Porque ninguém dava Um golpe desse Num momento daqueles E saia em colme Como várias vezes Fizeram Ok, Julimar Rapidinho, Julimar São 10 minutos Para 11 A sessão coruja E aí você já faz Os agradecimentos A todos aí E já agradeço E parabenizo O Tassi do Martins A conversa A conversa rendeu E falando de dinheiro Né, senhor? Pois é Todo mundo quer saber Um pouquinho mais De dinheiro Mas é interessante O assunto Eu até queria saber Um pouco mais A pergunta A pergunta É sobre Essas crenças Limitantes Sobre Dinheiro Eu queria que você Falasse um pouco Sobre isso Porque No imaginário Da grande população Que dinheiro é sujo Que o rico É um desumano mesmo Não sei o que Quando na verdade Segundo até os espiritualistas O dinheiro é uma força neutra Né? E que você É que conduz o dinheiro E não deva se deixar Conduzir por ele Né? E aí Diante dessa questão Hoje eu estava assistindo Uma Eu até Na hora que eu estava assim Era só Revendo Era só tentando Pontoar aqui Alguns pontos Que o Satya Sai Baba Numa grande Uma palestra Que ele ministrou Ele estava Destacando Que nós Vivemos Numa era Essa era Que nós estamos vivendo Agora É chamada de Kali Né? É uma era De extrema Material Onde o material Ele é valorizado A vida artificial Da mesma Da mesma forma E E ela ainda não acabou Essa era, né? Os relacionamentos Segundo Por isso que o Bauman Escreveu aquele livro Talvez, né? Eu estou supondo aqui, né? Talvez o Bauman Tenha escrito Essa O mundo líquido A vida O amor líquido Não sei o que líquido Tudo Tudo vira Liquidez, né? Num tempo como esse Diante de uma vida artificial O próprio Sai Baba Disse o seguinte Que O homem Encheu O coração E está servindo A humanidade, né? A humanidade Encheu o coração De Más qualidades Na visão dele E aí Ele está falando isso Quando ele está dizendo Para a grande plateia De que Os valores humanos Precisam ser resgatados Quando ele está colocando isso Ele está dizendo Porque assim Os princípios Pregados pelo Sai Baba São aqueles Do amor Da tolerância Da compaixão E que Primeiro Na rede de ensino Que ele mesmo criou Na Índia Ele Isso era Era regra Para os Para os professores Primeiro Você precisa Encher o aluno De valores humanos Para depois Ministrar os conteúdos Era isso Que ele fazia E o sistema Dele também Funcionava dessa forma O sistema educacional Que ele implementou Então Ele destacava Que a educação Significa A ação correta Exercer a ação Correta E aí Eu pego Esse princípio E jogo Para qualquer área Do conhecimento E da vida Fazer a ação Correta No serviço Público Nas finanças Do país É uma coisa Que está Muito difícil Na atualidade Por conta Do que ele chama Aqui De que as pessoas Encheram Os corações De mais qualidades Então Só na hora Em que eu tiver Compaixão Tolerância Fazer o que ele chama De sacrifício Porque ele disse assim É muito bom Você ganhar Muito dinheiro E achar Que está ensinando O aluno Achar que está aprendendo O que é o sacrifício? É se esforçar A ponto de Deixar muito claro Para o estudante Que ele está aprendendo Ele precisa saber Que está aprendendo Não você fazer De conta Somente É claro que ele está Defendendo a valorização De todo mundo Não está falando Só disso Mas ele Destaca esse aspecto Eu achei Muito interessante Então Ele destaca O seguinte Que o bom professor É aquele que Ensina O que pratica Primeiro ele pratica E depois ele ensina Não é o contrário Primeiro ele pratica Depois ele ensina E aí E isso vai Para a gestão pública Vai para as finanças Também Na percepção Do Saibaba Para mim O Saibaba Deu uma lição De economia Ao falar disso aí Por isso que O sistema Que ele defende É É algo assim Muito extraordinário Com essa fala Eu finalizo aqui Mas eu queria que O Tatis falasse aí Dessas crenças limitantes Que se tem Em torno do dinheiro Também Tranquilo Olha Aquela história De que dinheiro É poder Quem se apudera Ele Tem essa Vantagem Vamos dizer Porque Uma Que eu falei Desde o início Uma das características De cumprimento Do seu papel Da moeda É a capacidade De conversabilidade Em que você quiser Com dinheiro na mão Você compra O que quer Menos sentimentos Claro Existe um lado Prostituído Vamos dizer Dessa história De gente Que acha Que vende Até sentimentos E outros Que se Iludem Que compram Esses sentimentos Também Exato É complicado Ir por essa Seara Mas eu Eu só queria Aproveitar A ocasião Para falar Algumas coisas Pinais Sobre moeda Que foi Aquilo que eu não Abordei Dentro desse tempo Porque o tema É muito amplo Eu não sou Um especialista Em numismática Que é O numismato É o O profissional Que é encarregado De De fazer Vamos dizer O estudo Da moeda A evolução A saber O que tem Mais valioso Mas só Para vocês Terem ideia De algumas Curiosidades Que nessa Pesquisa Eu achei Que me Veio à mente Agora É Tem nota De um real Do início Do plano Colo Do plano Real Que vale Hoje a nível De mercado Duzentos A trezentos Reais De um real Tem moedas Comemorativas Dos quinhentos Anos Que está Na faixa Também De quinhentos Reais Muitas Dessas Moedas Raras Que passam Pelas Nossas Mãos E tem Uma cédula Que hoje É valiosíssima Que saíram Poucas Que é aquela Que tem Inscrição Deus seja Louvado Essa Essa nota É a mais Valiosa A nível De Mercado Porque é Raríssima A nota De dez Reais De dinheiro De plástico Também Hoje É uma nota Que chega a valer Trezentos Quatrocentos Reais Então O dinheiro Tem essa fase De encantamento Também Porque Vamos e convenhamos Ao longo Dessa história Toda A gente viu Cédulas Belíssimas Que o Brasil Produziu E isso Tem um aspecto Um valor histórico Tem uma curiosidade Aqui Você coleciona Dinheiro Não Não Eu nunca tive Dinheiro Nem para consumo Quanto mais Para colecionar Meu filho Comprou várias Várias moedas De colecionadores Até o tempo Eu me meti Muito do que O que o Tassi está dizendo É verdade Mas Assim Eu tenho vários amigos Que são No Mismat Ex-colegas de banco Também Tem um que tem Até um box Ali No mercado De artesanato O William O William É um dos caras Hoje Que mais entende Dessas coisas Foi colega De banco Meu filho Comprou umas coisas A ele E também Comprou na internet Moeda Moeda e cédula É E Assim O dinheiro tem De fato Esse fascínio Só fechando Esse ponto Que eu aí E Ao longo Das histórias Fez Belas obras E fez Desgraças Memorais Desde os Grandes assaltos Que tem um histórico Interessante Eu Graças a Deus Passei os 30 anos De banco Sem sofrer Nenhuma Sequela Disse daí Mas Eu tenho Cases e cases De amigos Colegas Que foram meus Tem uma colega Nossa Que até hoje Nunca mais Ela teve juízo Certo Você imagina Num feriadão Desse como nós Estamos Ela foi pega As duas filhas E o esposo Meu Deus Ela Foi pra casa Com os bandidos O esposo Foi levado Pra um lugar Remoto E As duas filhas Pra outro local Com a quadrilha E quando foi Na quarta-feira Da semana Depois do retorno Do feriado Ela chega na Sim Cozeando O tempo todinho Pra esses caras Sob vigilância Armada E os caras Dizendo o tempo todo Relaxe De vez em quando Botava ela Pra ficar tranquila Porque Coitada Ela sabendo Que o esposo Estava no canto Informava Que a filha Estava bem Que o esposo Estava bem E ela entra Na agência Com os dois caras De terno Cada um Com a metralhadora Dentro do terno E Era um dia De cofre cheio E nunca foi Encontrado A coitada Só de depoimento De coisas Porque Nessa fase inicial A polícia Não tem a menor Sensibilidade Que você está Extremamente abalado Os caras Foram super profissionais Onde disseram Que o esposo Estava As filhas E coisas Deixaram E nunca deixaram O rastro Pra você ter uma ideia Então Eu tenho amigos Que são traumatizados Até hoje Tenho o Sérgio Que até hoje Ele é agoniado Avoroçado do juízo Que passou Dois dias e meio Nas mãos de bandido E também Assaltaram A agência dele Eu tive Algumas surpresas Desagradáveis Mas Que foi Alarme falso Uma estagiária Na minha última agência Que eu fui gerente Comercial Que era o FPB Ali na cabeça Do centro De ciência da natureza Não é mesmo? Que Todos os dias Eu tinha visitas Muito especiais Cheio de macaco Em cima da agência Bicho preguiça Toda sorte de bicho Aparecia ali Na agência E um dia Uma estagiária Abriu Quatro gavetas De um fichário Lá E a coisa caiu Por cima dela A estagiária Desmaiou E uma pessoa Dentro da agência Ligou pra polícia Dizendo que a agência Tinha sofrido Uma primeira explosão E existia Ó como a coisa cresce Uma ameaça de bomba E que A agência Ia ser detonada Meu amigo Quando eu olhei Eu tava segurando A cabeça da estagiária Perto aqui do vídeo Do autoatendimento Quando eu vi Olha a capacidade Da polícia O cara batendo Com o cano Do pôr no vidro O sujeito até quebrar Perguntando O que era que tinha havido Eu segurando a cabeça Da estagiária Porque lá do lado de fora Achavam que tinha sido A única mulher Que tinha sido baleada Na conversa de tudo Já vi o rebu E aconteceu Outros fatos curiosos Que eu tive Minha agência invadida E o cara roubou Uma bicicleta E eu tive que estar Numa delegacia De quatro horas da manhã Foi o único roubo Que eu tive no meu tempo Que o cara levou Uma bicicleta Do dentro da agência Quando eu chego Na delegacia Ainda é tempo De escutar isso Do delegado Dormindo numa cama De campanha estirada Lá no campo Quando ele sai Ele diz Me diga uma coisa Se eu tá aqui Pra fazer um BO De que roubaram Uma bicicleta Da sua agência Doutor Eu tenho que cumprir Isso daqui Faz parte da segurança bancária Porque Não, não, não Meu amigo Você não tá me entendendo Menino Quando pegar esse safado Eu quero ter uma conversa Reservada Com esse nojento Pra eu dizer a ele O que é que se rouba em banco Porque tirar o senhor Do seu sossego Todo mundo aqui Faz uma porra De uma bicicleta Uma agência Olha esse bandido Merece uma surra O delegado Tava Puto Mas assim São fatos curiosos Assim da vida O outro Era Eu era O grevista De carteirinha E de repente Eu tô num banco privado Não podia fazer mais greve Eu chego No primeiro greve Que eu fui testado Como gerente De banco privado Um cidadão Do Banco do Brasil Com toda a estabilidade Na frente Disse que eu não entrava E a última assembleia Dizia Não O gerente geral Tem que entrar E o gerente administrativo E por mais que eu tentasse Convencer o cidadão Ele não abria a mão Então uma hora Eu perdi a cabeça Literalmente Eu não toquei dele Veja a conversa Eu disse Cidadão Você vai pagar A portinha da agência E tinha um Corre mão De deficiente Na linha Tu se lembra Não é, Merti? A coisa assim Ele bem alto E o cara Era o supra-sumo Da ignorância Eu disse Por quê? Ele disse Por quê? Porque adesivaram Aqui a agência Não fui eu Que adesivei Não Porque eu vou entrar Com você E tudo Seu filho Do aputa Então eu fiz isso Ele pulou de lado Com as pernas grandes Se atrapalhou E se tabacou No chão E veio Todo mundo Que estava ali Do Banesto Que ainda não tinha Comprado Banco Real O pessoal Do Banco do Brasil Dele Da Caixa Econômica Das cooperativas de crédito Porque o gerente Do Banco Real Tinha agredido O piqueteiro Na frente E veio a imprensa Já estava o Norte O Correio Todo mundo Lá E essas imagens O pessoal Que ficava Tipo rádio escuta Na superintendência Lá ouvindo E quando disseram Superintendente O superintendente Chegou lá E a imprensa toda Querendo falar Com o gerente agressor Eu disse Eu não vou falar Com ninguém Porque eu não fiz nada O cara foi Que se desentendeu Com um corrimão E o meu superintendente De Tassizão Conta essa história De ele Porque isso está Muito mal contado O cabacal do nada Eu disse Pois é Eu disse Que ia entrar na agência Pedi com muita delicadeza E ele quando foi Se afastar Se atrapalhou Com as pernas E caiu Resumo da ópera Depois entra O gerente Do Banco do Brasil Que era o chefe dele E eu disse Num canto de parede Eu digo Olha Diga ao seu funcionário Que daqui Pelo menos Uns 15 dias Ele não cruze comigo Por causa desse Fela da puta É que eu estou Sofrendo um bombardeio De tudo que é lado Porque eu não toquei nele E se ele está Dizendo o contrário Aí chega Presidente do sindicato Dos bancários Toda a diretoria Do sindicato Porque eu sabia Que na minha história De piquetes Das grandes greves Eu estava na linha de frente E eu jamais ia fazer Um negócio dele Mas de fato Transferir o cara Até do Banco do Brasil Lá de dentro Da UFPB Para outro local Que eu nunca mais Mas gente Eu espero Ter repassado Alguma coisa aí Interessante para vocês Claro O tema é muito mais Abrangente Do que tudo isso E Muitíssimo obrigado Pela atenção De todos Divaldo Mais uma vez Me coloca à disposição Certo Eu lhe agradeço Lhe parabenizo Por essa Belíssima explanação E agradeço Aprende todos Que se manteve até aqui Ouvindo Esse bom bate-papo Tenha um bom Bom domingo Nós estamos chegando Já Uma boa semana E até o próximo sábado Hoje foi bom Muito ótimo Eu quero depois Conversar com o Antônio Mariano Para a gente ver Agendar Esse bate-papo Sobre Essa visão Da defesa Da monarquia Tá bom Um abraço A todos Nádia Cuidado dos gatinhos Um abraço Tchau Até a próxima Tchau Tchau